Quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, lá em casa, no advento das televisões todas com controle remoto, a gente tem uma brincadeira que a gente faz lá em casa, que pedir o controle remoto é dominar o que a gente vai assistir, dominar os canais da televisão. Então, a gente tem uma brincadeira lá em casa. A gente fala, me passa o poder. Então, a gente não chama o controle remoto de controle remoto. Eu falo, Nanda, me passa o poder. E aí chama o controle remoto de poder, porque de posse dele eu teria supostamente o poder para poder escolher o que eu quisesse. Mas, a gente eventualmente crê que a gente pode ter ou não o poder, mas, tantas vezes, tudo o que a gente planeja, a gente tem o poder de executar? Eventualmente, e várias vezes, não é o que acontece. A gente planeja e não dá conta de executar o que a gente planejou. Essa segunda-feira ficou marcada para mim, eu acho que para a igreja, pelo menos parte da igreja, pelo menos por um dos motivos, que ilustra bem essa história, e eu tomo a liberdade de comentar aqui com todo o respeito, que merece. Havia uma família que fazia parte dessa igreja que poderia ser uma família como outra qualquer, um marido, uma esposa, dois filhos, um casal. E, na caminhada de fé dele, ele, um profissional, tendo o trabalho dele e ela também, vivendo aqui em Brasília, em algum momento, Deus o chamou de uma maneira diferente. Ele começou a sentir um chamado, uma vocação, um chamado pessoal, diferenciado. Então, ele começa a engajar, na verdade, numa vocação pastoral. Ele já é um homem com dois filhos, então não foi chamado jovem, foi chamado maduro. Ele vai abrindo mão da carreira e começa a se dedicar a fazer as matérias que faltavam no seminário, que ele já havia feito alguma parte. E ele, então, engaja na carreira pastoral. Ele, inclusive, uma vez, com esse chamado, ele abre mão da capital, de estar em Brasília, e se muda para uma cidade do interior. Então, ele é ordenado pastor, ele pastoreia essa igreja, e estava pastoreando essa igreja com planos, com planos. Eu tive a honra e o privilégio de visitá-los, e ele estava ainda, naquela época, planejando avançar, reformar a igreja. Andamos pela igreja, andamos pelos cômodos da igreja, os depósitos da igreja, uma igrejinha de uma cidade aqui do nosso interior, do país próximo à Brasília. E ele tinha um planejamento de construir, de reformar, de alavancar aquela igreja. Recebeu o título de cidadão honorário da cidade, um homem de bom testemunho. E esses eram os planos dele. Um filho pré-adolescente, pré-adolescente, uma filha pequena, uma esposa engajada, que nessa visita, e acompanhando o chamado, eu percebi que ela também é missionária. Não necessariamente uma esposa de um pastor, tem que ter a mesma vocação. Obviamente ela tem que ter a vocação para ser esposa de pastor. Mas o que é ser esposa de pastor? Pode ser uma mulher discreta, uma crente, normal, vamos dizer assim. Ela não tem que ter a vocação dele. Mas ela tinha um chamado também, uma vocação missionária. Enquanto eu vivia uma outra cena que eu quero contar para vocês, eu recebi a notícia que essa doença que afeta o nosso planeta, levou mais um. Pastor Rogério. Era membro dessa igreja. A gente viu o chamado dele aqui. Foi para a Alvorada do Norte. Estava pastoreando a igreja. E dentro de uma ambulância, tentando ir para um lugar melhor, para tentar ter fôlego de vida, morreu precocemente. Deixou a Vanessa, deixou o Luiz e a filha pequena, que eu não me recordo o nome dela agora. Morreu precocemente. Cheio de planos. Uma história mais próxima é a minha, a da Nanda. A Nanda está grávida de 34 semanas. A expectativa é que uma gravidez chegue a 41 semanas. A gente foi para a consulta de rotina. Nessa mesma segunda-feira, eu estava com a Nanda, fazendo uma ecografia. O aparelho passeando pela barriga da Nanda. A gente achando que era mais uma ecografia. Começou a demorar. A médica franzia a testa. Fazia mais silêncio do que falava. Eu frequentei todas as ecografias do Luca. E algumas já da Nina. Então, eu sei mais ou menos qual é a reação. Eu já tinha uma expectativa ali da conversa. Encerrou. Vai para casa. A Nina não está crescendo mais. E dentro da análise dela, o diagnóstico é que precisa fazer um parto de emergência. Precocemente. Uma morte precoce. Um nascimento precoce. Na minha história, houve um desfecho diferente. A gente saiu como quem ia tentar ter a Nina, fazer uma mala às pressas. Mudou a agenda do dia e da vida em um instante. Mas a médica pediu, depois uma outra médica pediu, uma segunda opinião que diagnosticou algo diferente. Realmente, a Nina não está crescendo tanto assim. Mas não é o caso de fazer um parto prematuro. vamos acompanhar cada dia, cada semana. Então, a gente continua grávido, aguardando que Deus, que dá o crescimento e faz as coisas, faça alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, obviamente, Deus mudou a mensagem. Eu não iria falar sobre isso com vocês. Mas, por causa disso tudo que aconteceu com a gente, especialmente pelo Rogério, a minha história é particular, vocês não têm nada a ver com isso, mas eu fui flechado por esse texto que fala sobre a gente planejar. Quer dizer que a gente vai executar? A gente teria esse poder? O controle está na minha e na sua mão? E eu quero te convidar para um texto clássico para a gente meditar nele a partir dessa ideia. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, você já sabe qual é o texto, você que é crente, eu chamaria de Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, vamos juntos para a carta de Tiago, no capítulo 4. A gente lê do versinho 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina. E passa por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Leiam todos juntos, por favor, o verso 14. Amém. Vamos orar? Mais uma vez juntos? Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos louvar o Senhor por um dia de cada vez. Por a roda da história ter chegado até o dia de hoje, pelas nossas vidas, as nossas histórias, ter chegado até esse lugar, até esse horário, até esse dia, até essa oportunidade. Deus, obrigado por estar perto de uma igreja que te louva, oportunidade de te louvar com essas letras que nós louvamos ao Senhor hoje. Nosso clamor é que o Senhor receba os nossos louvores. Obrigado também por estar perto da Tua Palavra, essa palavra que é um presente, sempre de embalagem fácil de abrir, sempre numa linguagem simples e agradável, e o Senhor falando com a gente de modo tão claro. Deus, não endurece os nossos corações. Deus, não deixa a nossa mente passear por lugares que Satanás estaria feliz e o Senhor muito entristecido. Prende, finca a nossa boa atenção aqui. Quem sabe o Senhor mesmo faça o celular desinteressante agora e faça a Tua Palavra e faça a Tua Palavra superinteressante. Usa as nossas vidas aqui hoje para que, quem sabe a lição sobre planejar e executar, sobre o controle da história, seja de uma vez por todas cravada no meu, nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, então, pensando nessa passagem, pensando no que a nossa igreja enfrentou e a gente está enfrentando, eu dividi aqui para a gente meditar nessa passagem em três lições rápidas. A pretensão, a correção e a solução. A pretensão, a correção e a solução. Passando por essa primeira lição, como eu dividi aqui, da pretensão, a gente usa algumas expressões, a gente falou um pouco sobre controle, ter controle. E a gente tem uma expressão que a gente diz está tudo sob controle. Está tudo sob controle. A gente usa essa expressão, eventualmente. Se você pensar numa fera, num leão, numa onça, quando veterinários ou alguém precisa chegar próximo dela que ela não tem controle, é uma fera indomável, é uma fera feroz, uma onça, um leão, o que eles fazem? Eles usam um dardo tranquilizante numa pistola e bang! Acerta-lhe a coxa da onça, então aquele tranquilizante entra na corrente sanguínea dela e ela fica fofa. Ela vira um gatinho. Está tudo sob controle durante um tempo. Porque quando ela acorda, as presas voltam a ser perigosas, as garras voltam a ser perigosas e ela não é um gatinho. Ela é uma onça que é pintada, mas é muito real. Não é só uma pintura. Então, pensando sobre isso, dessa pretensão, eventualmente, a gente pode, pela repetição dos nossos planejamentos, executarem, a gente crê que a gente está no controle. eu trato isso como um pecado invisível. Um pecado invisível porque tudo que é invisível é difícil de perceber. Você pode não notar o que é invisível. É mais difícil de explicar, é mais difícil de compreender. Então, eu creio que, ao passo de vários e muitos dos nossos planejamentos irem dando certo, amanhã eu vou e vai, eu vou fazer e fiz, eu vou casar, casei, eu vou comprar, comprei, eu vou vender, vendi, eu não vou, não fui. Então, à medida que o seu planejamento vai dando muito certo, isso te faz crer que você está no controle. Está dando certo. A gente engravida e bebê nasce com nove meses. A gente faz plano de construir uma igreja e a gente vai ver ela pronta para a glória de Deus. Filho, é coisa de Deus. Crescer e multiplicar-se. Vocês são fecundos. Ser pastor é coisa de Deus. Construir igreja é coisa de Deus. Pode gerar uma pretensão, um pecado invisível que é quando a gente vai vivendo a vida como se estivesse no meu e no seu controle. Eu chamo isso de um pecado invisível porque se você frequenta um lixão, um depósito de lixo na nossa cidade a primeira vez, o cheiro é sufocante. Você não suporta aquele cheiro. Por que a primeira vez? Mas vocês já viram documentários que tem gente que vive do lixão? Eles andam naquela montanha de lixo. O que aconteceu? Eles se acostumaram com o cheiro, com o mau cheiro. Eles já não sentem mais aquele mau cheiro. Então fazendo uma conexão me parece que por muito a gente planejar e executar a gente já não percebe mais Deus nessa história. A gente vai planejando e a gente vai fazendo e está dando certo e sem perceber ainda que você confesse o contrário conscientemente eu não estou no controle mas você está. Porque está dando certo. Você faz e dá certo mas o pecado ele é feio, mau e perigoso porque sem perceber a gente pode estar ignorando Deus tirando ele da equação. Me chamou muito a atenção ainda nessa lição da pretensão e como isso é um erro isso é um pecado é bem descrito aqui que é um pecado viver como se Deus não existisse e se não fosse tão próximo de mim de você não estava na sua Bíblia e na minha Bíblia Deus deixou isso para mim e para você está escrito no seu versículo 16 se você está com a Bíblia aberta ainda em Tiago 4 veja como está descrito esse pecado que eu chamei de pecado invisível dessa arrogante pretensão de planejar e crer que vai executar na sua força está escrito assim agora entretanto vós jactais vós jactais dos vossos arrogantes das vossas arrogantes pretensões vocês estão vendo como é a descrição das palavras vocês tiram onda se orgulham jactais é tipo tirar onda se orgulhar vocês se orgulham das vossas e como que ele dá um adjetivo pejorativo dessas arrogantes arrogantes pretensões toda jactância todo orgulho toda soberba toda tiração de onda semelhante a essa ele diz algo forte é maligna é do satanás é má é suja então não é só um pecado feio é um pecado mal é um pecado de conexão com o satanás e não com Deus planejar e sair fazendo tirando Deus da equação não é assim não é assim que funciona e pelo muito acertar perdemos o cheiro do lixão por muito planejar e vai executando é preciso que talvez Deus ei você não está no controle quem você pensa que é é assim vai planejando e vai fazendo ou então usa eventualmente a gente usa isso incluindo a palavra mágica porque não tem nada mais chato para alguém do que um crente que fica falando se Deus quiser parece fofo e piedoso mas você está acoplando uma coisa a cobertura de chocolate ela é boa num bolo de cenoura ou de chocolate uma cobertura de chocolate em esterco não é apetitoso não é comível então num plano podre que não agrava a Deus você meter um se Deus quiser não garante que aquilo vai ser vontade de Deus ou não é vontade de Deus quando é a vontade dele quando ele está no controle então aqui o risco é esse tirando Deus da equação a nossa pretensão pode fazer crer que quem está fazendo então gera duas coisas ou você fica orgulhoso ou ansioso quando dá certo você fala eu fiz eu passo em concurso mesmo muito inteligente aí você fala não Deus me deu inteligência foi se Deus quiser que eu fiz a prova mas passou você crê que foi você que passou e quem não passa o orgulhoso acha que foi ele já que estamos nas suas coisas o que não passa fica ansioso quem passa tira onda foi eu orgulhoso quem não passa fica ansioso eu sou burra ele é inteligente ele passa todo mundo casa eu não caso todo mundo passa eu não passo eu estou sobrando aqui então está na minha força e na sua força tira Deus da equação a gente planeja a gente faz se não fez é porque você não dá conta não é assim não é assim tem alguém tocando a engrenagem da história tem alguém segurando uma mão invisível o planeta girando tem alguém que esquentou a temperatura do sol como está tantos mil graus como uma mãe esquenta um forno na medida é 180 pré-aquecimento e depois coloca tem alguém controlando a história então a pretensão é esse risco da gente achar que fez fez ou não fez pela nossa força tirando Deus da equação o que nos leva a segunda lição não só a pretensão mas a correção que eu creio que fica mais didático e explicado a gente entender por que você já foi ignorada você já foi ignorado ignorado eu e a Nanda a gente teve a oportunidade de ir na nossa formação missiológica a gente morou em Israel e a gente andou por Israel em várias cidades e a gente cruzou muito com os judeus ortodoxos os clássicos que usam os terninhos pretos as franjas o chapéu a blusa branca aquele jeito a gente cruzava com eles várias vezes direto para um judeu ortodoxo quem sou eu? gentil esterco eles não me olhavam eu cheguei a voar com os judeus ele trocou de lugar para não sentar do meu lado para ir do lado de outro judeu porque ele caiu do lado de um gentil então ele não me olha no olho o judeu não olha no seu olho o ortodoxo não olha no seu olho então você já deve ter sido ignorado quando alguém não se apercebe de você igreja é muito comum dizer eu entrei e saí ninguém falou comigo eu fui ignorado não tem nada que incomoda mais do que ser ignorado você já foi ignorada ignorada nesse caso eu estou dando exemplo para vocês que eu fui ignorado por um judeu em Israel e quando pior você é ignorado por alguém que você ama e aí eu tenho que confessar o meu pecado eu já usei isso diversas vezes como estratégia porque você não pode estar dando surra em algumas pessoas porque você não pode não tem lógica e quando pode também você não vai ficar dando surra toda hora então eu já ignorei o Luca para corrigido algumas vezes ele só tem dois anos eu já ignorei então quando eu que o amo e ele sabe disso eu ignoro eu não dou trela eu não dou atenção eu não escuto a fala dele eu não falo com ele ele fica ao meu redor porque ser ignorado é muito ruim ser ignorado por quem ama é muito pior eu já fiz isso com a Ananda porque o homem fica bravo pecador miserável eu pum para de falar o homem para de responder o homem fica bruto assim ele cara cala vira uma pedra e a mulher ao redor que vai dando ódio ser ignorada porque está sendo ignorado que é muito ruim está sendo ignorado por quem ama o que é muito pior eu creio que quando a gente planeja e sai executando e isso vai dando certo esse pecado pode dominar o meu e o seu coração ao ponto da gente ignorar Deus da mim e da sua vida então emocionalmente espiritualmente e cognitivamente você verdadeiramente não coloca ele na equação a gente não consulta não consulta as escrituras qual que é a reação das escrituras a gente muda de cidade sem saber se tem uma igreja que presta perto esses dias eu falava com um casal amigo eu falei a primeira coisa é saber se tem uma igreja boa e sadia e se possível morar perto da igreja vida boa e morar perto de igreja você poder ir no culto de quarta na primeira geração quando é difícil para a igreja é a pior escolha que você faz tentando ter uma moldura bíblica de fazer uma escolha conforme a vontade de Deus e não mudar comprar uma casa se Deus quiser eu acho uma igreja boa não é assim não é assim a gente pode estar ignorando Deus me chamou muito a atenção também se ignorar é você não reconhecer o oposto é verdade se ignorar é você não vale nada ser reconhecido e ser lembrado é como ser glorificado se eu nessa multidão de pessoas aqui faço um agradecimento pessoal e digo o seu nome obrigado e cito o seu nome você fala poxa no meio de tantos quando alguém dedica um livro e no começo bota você quando um filho faz uma tese e quer agradecer o pai e a mãe que foram suporte em tudo na vida quando não é assim quando você é reconhecido e lembrado você é glorificado se ignorar não vale nada ser reconhecido e lembrado é como ser glorificado o sentido da palavra glória na nossa bíblia tem o sentido de peso glória é peso então ser lembrado tem a ver com peso muito interessante Deus usar o termo que quando a gente ignora Deus ele associa com neblina que é sem peso e a gente é que é sem peso ele fala que vocês são como uma neblina que estão passando não tem peso ignorados porque se você ignora Deus infelizmente ele te ignora é o modelo dele se vocês me negarem eu vou negar vocês não é assim não é assim então nessa essa parte que Deus vai não só apontando a nossa pretensão mas vai falando agora nesse tom de correção o risco e o perigo ainda mais grave é que ao ignorar e não reconhecer Deus está ignorando a quem ama no fundo a gente está tomando o lugar dele deixa que eu controlo eu vou controlar está dando certo eu vou fazer então a gente não só ignora a gente não ignora e não está no controle alguém está não normalmente a gente ignora e você tenta tomar o lugar de Deus e aí eu me lembrei de no Éden os nossos primeiros pais desejando exatamente isso podendo fazer várias coisas menos quem estava no controle Deus de todos os frutos pode comer menos esse fruto o que eles queriam não bastava ser feito imagem e semelhança e refletir a glória de Deus eu quero ser igual a Deus eu quero comer do que não pode então você ignora o plano de Deus segue o seu se Deus quiser coisa nenhuma e você quer comer do fruto que não pode porque você não quer refletir a glória de Deus você quer ser Deus você quer ser igual mas Deus quando nos fez na soma dos atributos dele a teologia explica que a soma dos atributos de Deus são divididos em atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis atributos comunicáveis comunicação e não comunicáveis não fala comunicação fala não comunicáveis não fala atributos comunicáveis coisas que Deus tem no caráter no ser dele que refletem em mim e você porque a gente é filho de Deus eu vim com o nariz do papai o Luca vem com os cílios do papai o cabelo da mãe a beleza da mãe o gênio do pai então são atributos comunicáveis passa de pai para filho nós somos filhos de Deus quais são os atributos comunicáveis é possível a gente ser sábio Deus é sábio é possível em você a gente ter uma sabedoria peça a Deus sabedoria que ele dá e nada nos impropera diz a palavra Salomão pediu sabedoria podendo pedir tudo é possível ser santo ele fala ser de santos como Deus é santo papai é santo você pode ser santa também você pode ser santo comunicável você pode ser justo Deus é justo Deus é justiça não deixou o pecado sem o preço que ele precisava a gente precisa ser justo comunicáveis atributos não comunicáveis eu vou fechar aqui em três que eu chamo do zone ou zomni na palavra na origem dela que é onisciente isso não é comunicável a gente não é onisciente sabe de tudo em todo lugar o que acontece ao mesmo tempo onipresente a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo isso não é comunicável ou onipotente Deus faz qualquer coisa poder para qualquer coisa em todos os lugares sabe de tudo e pode fazer qualquer coisa onipotente isso não é comunicável esses são atributos do ser dele que não passa para mim para você não vai ter jeito da gente ser mas me chama muita atenção que a gente tem tanto desejo de controlar que eu quero te chamar para visitar mais uma vez na passagem agora um novo versinho o versinho 13 olha o que diz em Tiago 4.13 que interessante a gente pensou nos atributos comunicáveis e nos não comunicáveis aí o versinho 13 diz assim atendei agora vós que dizeis hoje ou amanhã tempo iremos para tal lugar a cidade tal lugar hoje ou amanhã tempo iremos para a cidade tal um lugar e lá passaremos um ano um tempo de novo e negociaremos e teremos lucro uma ação veja que interessante ele cita então tempo, lugar e ação hoje ou amanhã nós iremos tempo iremos para tal cidade lugar ação lá a gente vai passar um ano vai negociar e vai ter lucro se você fizer uma conexão você percebe que isso tem muito a ver exatamente com o nosso desejo de ter os atributos que a gente não pode ter que são os não comunicáveis onipresente eu estou fazendo o plano como eu estou aqui eu vou estar lá onisciente eu sei o que eu vou fazer e vai dar lucro onipotente e a gente vai fazer e vai negociar e vai dar lucro tudo na minha força tudo eu estou no controle eu vou fazer a gente fazendo isso e aí ele faz uma correção porque quem você pensa que você é onisciente onipotente onipresente só tem um você não é onisciente onipotente onipresente eu Zé essa vaga está ocupada e o nosso plano tem que ser sempre muito submisso Deus está falando então para a gente não fazer planos eu creio que se a gente ler Tiago como a gente leu aqui nessa passagem está claro e pela soma de conhecimento do bíblico que é para fazer plano a lição aqui do texto não é não faça planos Deus está tocando a história não é isso tem outros versos que mandam a gente planejar e fazer isso agora como que a gente planeja e eu acho que a gente vai encaminhando agora para a solução dessa passagem como que a gente faz esses planos e como que deveria ser as nossas escolhas e o nosso pensamento enquanto a gente faz esses planos e vive as bênçãos das respostas dos planos ou não aí eu quero ler mais um versinho para vocês da passagem que a gente leu que é Tiago 4 no versinho 15 e diz assim em vez disso ou seja não ignorando Deus e fazendo do meu e do seu jeito ao invés disso devias dizer se o Senhor quiser se o Senhor quiser não só viveremos como também faremos isso ou aquilo vocês notaram que tem alguém no controle e não é você o texto começa e diz se o Senhor quiser Senhor é a função de chefe e empregado é de servo então se fala Senhor é diferente de servo se o Senhor quem manda na coisa toda quiser tem alguém com controle na mão ele pode eventualmente te deixar mudar mas foi ele que deixou botar no canal que você quer é ele que tem o controle se o Senhor quiser tem alguém no controle da minha e da sua vida não é do seu jeito não é do jeito de qualquer outra opinião que não seja a sua você goste tem alguém no controle se o Senhor quiser e aí vem uma coisa que chama muito a atenção que ele não fala assim você vai fazer isso se o Senhor quiser faça isso ele fala se o Senhor quiser viveremos ele começa com viver não começa com fazer então o Deus que fez o planeta fez o pulmão se ele quiser se ele quiser que você continue vivendo aí então porque ele te deu planeta botou oxigênio no planeta fez funcionar planeta fez funcionar pulmão que ele fez se ele te deixar viver te mantém com vida aí você pode fazer isso ou aquilo mas ele está no controle de pulmões de planeta para que você possa fazer alguma coisa essa consciência te deixa bem quietinho bem humilhado e se Deus precisar trazer bebê precocemente ou levar homem de Deus precocemente para que você entenda que tem alguém no controle ele vai fazer porque a gente não está no controle à medida que você vai sendo usado à medida que vai dando certo vai criando um Deus dentro de você que você é o cara não é eu tiro essa menina da barriga da sua mulher antes só para você ver o que que é ter que ficar na UTI e crescer e esperar está com muito plano Carlitos se precisar e não digo que é o homem de Deus que foi ceifado porque foi encontrar com Deus mas se precisar levar um homem de Deus precocemente para que uma igreja entenda que plano é debaixo da vontade de Deus e não como você quer você não sai casando você não sai fazendo concurso você não sai comprando coisa do seu jeito alguém que toca a história e a gente está falando aqui nesse encerramento a gente falou que a pior coisa que tem é ser ignorado a gente não falou sobre ser ignorado eu quero te lembrar então a gente falou sobre ser ignorado e que pior do que ser ignorado é ser ignorado por quem a gente ama não é isso? vocês se lembram de alguém que foi ignorado? pois eu quero te levar ao último dia o dia mais marcante da história em que o nosso salvador estava pendurado numa cruz depois de ter enfrentado tudo que enfrentou na hora nona ele grita numa língua local e depois vem a tradução dizendo que ele gritou Deus meu Deus meu por que que o Senhor me desamparou? por que que o Senhor me ignorou? por que que o Senhor me desamparou aqui? ele dá o grito e o que que ele recebe? ignorado ignorado por quem ama o próprio Pai não deu assunto pra Jesus na cruz Jesus foi ignorado pra que eu e você sejamos reconhecidos se eu e você somos lembrados estamos com o nome escrito na palma da mão de Deus como diz o texto bíblico é porque alguém teve que ser ignorado ignorado por quem ama pra que então eu e você hoje a gente faça as coisas se Deus quiser não como um mantra que eu acoplo nos meus planos e agora vai porque se Deus quiser se não der Deus não quis não é assim embebido do jeito de Deus como filho de Deus refletindo a imagem e semelhança de Deus eu passo a fazer tudo do jeito de Deus e se ele tira um bebê morto ou vivo cedo ou tarde leva um homem antes da hora dorme com esse barulho tem alguém controlando a história e não é do seu jeito e pelo fato de muitos bebês nascerem com nove meses ou pelo fato de homens de Deus morrerem velhinhos não quer dizer que é assim que é pra ser todas as coisas me disse um homem de Deus hoje todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus seja levar um homem de Deus precocemente seja talvez tirar uma menina de uma barriga antecipadamente porque quem controla a história é o meu e o seu Deus é Jesus de Nazaré amém queridos vamos orar vamos orar juntos queria também pedir pro pastor a gente orar por essa família eu acho que o senhor já ia orar mas a gente orar por essa família que está sofrendo quem conhecer que puder trocar figurinha com eles estão precisando te a gente orar por essa família para que o senhor não me abençoe O que é isso?